Informação relata-se comandante Unidade Polícia Fronteira e Asalele Quinta Semana Né. Superintendente Polícia João Belo dos Reis Bajemen Hateten, mesmo movimento ilegal na transação ilegal na FAT não acontece, mas bem atividade de patrulhamento conjunta entre a Polícia Rofalentil Força Defesa Timor-Leste, continua lá o Rorigor e a linha fronteira. A situação de segurança fronteira, a Uci Motama Sintova-Titrano-Kusi controlado, e movimentos ilegais para me recolher, a capturar, a prender. Primeiro, eu parto o silo, o Kusi Nenya, e aprendo o sasã contra o bando Lubaquida, mineraio o cigarro, e a parte sua imósa e aprendo a caer, cidadão estrangeiro, e aprendo o movimento mais grande no território Timor-Leste. Depois, o Kusi Corberua de Porta Fila, que era a linha na Sao Norizim. E a parte maliana, a parte Tunubi vinhamos, e a captura cidadão estrangeiro, na Irruam, neve, tamo ilegalita no território, depois da Porta Fila. Além disso, íamos, a população, e a população, informa aquelas, a autoridade local, e depois, o renda de entrega, a parte Saúde, o que deve, levar a carantina dele. João Belo afirma,